A atrofia e o encurtamento peniano são queixas muito comuns no nosso consultório e elas se caracterizam pela perda de tamanho peniano, perda de calibre peniano e também prejuízo na função erétil do pênis. No vídeo de hoje eu vou explicar as três causas pelas quais o pênis pode atrofiar e como você deve proceder para evitar que esse terrível problema acometa a sua vida. Os problemas de ereção e de saúde do pênis estão dentre as principais queixas sexuais dos homens e esse tipo de problema é uma queixa muito frequente no nosso dia a dia de atendimentos em andrologia. E são três as principais causas desse tipo de situação. Meu nome é Gustavo Marquezine Pau, eu sou médico urologista com foco de atuação em andrologia, medicina sexual e infertilidade masculina e hoje eu vou lhe explicar as três principais causas pelas quais os homens desenvolvem o problema da atrofia peniana. Mas antes de eu te contar como se desenvolve a atrofia peniana, já vai se inscrevendo no nosso canal e deixando a sua curtida. E se desejar ser informado quando lançarmos novos conteúdos, ative também as notificações. Assim ficará por dentro de tudo o que acontece por aqui. E atenção, fique até o final do vídeo e saiba também como você poderá se prevenir da ocorrência da atrofia peniana. Eu aposto que se manter ativo no relacionamento faz parte dos seus planos para o futuro, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal! Alguns ditos populares, eles falam que os dois órgãos que os homens mais se preocupam são os olhos e o pênis. Se de fato a preocupação dos homens com os olhos é tão importante assim, eu não sei te dizer. Mas a preocupação do homem com o seu pênis é um fato que realmente é verdadeiro. A perda de tamanho peniano e também os problemas com a ereção estão dentro dos piores pesadelos dos homens. E existem algumas situações específicas e até mesmo algumas doenças que podem levar a esse tipo de problema. Agora eu vou te explicar três causas muito comuns pelas quais eu observo que pacientes desenvolvem a atrofia peniana e por vezes problemas de ereção. Primeira causa, o elevado tempo de inutilização peniana, a falta do uso do pênis. A vida é cheia de situações complicadas. A partir dos 50 e dos 60 anos de idade, tanto os homens quanto as mulheres podem desenvolver doenças que reduzem a frequência ou então até comprometem totalmente a atividade sexual do casal. A interrupção da atividade sexual do casal por alguns meses ou anos pode levar a um processo de atrofia peniana. Sim, todo órgão que não é utilizado no nosso corpo pode perder a sua adequada função. O que irá acontecer se você não mexer um braço ou uma perna por seis meses? Irá justamente ocorrer uma atrofia dos músculos, atrofia dos tendões e enrijecimento das articulações. Ou seja, após ficar um longo tempo sem mexer um braço ou uma perna, quando a pessoa for tentar mexer esse membro novamente, ele não vai funcionar direito. E é exatamente a mesma coisa que acontece com o pênis. E nesse cenário, que entra também a atrofia peniana após a cirurgia do tumor da próstata. Após a retirada da próstata por tumor maligno, a inervação peniana fica comprometida. De modo temporário ou então definitivo, esses nervos ficarão prejudicados. E nesse período de tempo que não sabemos se o nervo irá ou não voltar a funcionar, é muito importante que não deixemos esse pênis sem ereção. A inutilização peniana após o tratamento do tumor prostático irá levar a problemas estruturais penianos, que poderão ser definitivos. Segunda causa, as doenças crônicas e os maus hábitos de vida. Existem algumas doenças e hábitos de vida que são inimigos da ereção. Entre as doenças que são inimigas da ereção estão o diabetes méritos, a hipertensão arterial, a dislipidemia, que é o colesterol alto, e também o tabagismo. Quando essas doenças estão fora de controle, ocorre o comprometimento da função das artérias, dos nervos e também da musculatura lisa do pênis. Em última instância, todos esses problemas irão causar a redução das ereções noturnas involuntárias, que são muito importantes para a manutenção da saúde do pênis. Aqui, queria também colocar que os níveis anormais de testosterona podem também interferir negativamente nas ereções involuntárias e comprometer a função do pênis. A redução das ereções noturnas involuntárias pode causar problemas estruturais no pênis, levando à atrofia e também à disfunção da ereção peniana. Terceira causa, a doença de Peyronie e as doenças do colágeno, como o esclerodermir. São doenças um pouco mais raras e que causam fibrose peniana, tanto na parte externa quanto na parte interna dos corpos cavernosos. Esse tipo de situação geralmente é notada por nodulações, endurecimento e até mesmo por dor durante a ereção na parte interna do pênis. São doenças fibróticas. Por causas autoimunes ou então por causas até mesmo desconhecidas, o colágeno do tecido conjuntivo do pênis sofre um processo de enrijecimento. Aquele tecido peniano saudável necessário para o correto funcionamento do pênis, ele acaba se degradando, podendo levar ao encurtamento, perda da função erétil ou até mesmo um encurtamento peniano associado a uma deformidade do pênis em estado de ereção. E para combater esse tipo de situação, agora conforme o prometido, eu vou te explicar as três medidas que irão te prevenir da atrofia peniana. Ponto 1. Mantendo uma vida sexual ativa e não deixando o pênis sem ereção. O sexo é parte fundamental da qualidade de vida do casal. E a vida sexual ativa não é sinônimo de penetração vaginal apenas. Quando existe algum problema que impeça a penetração, a manutenção da atividade do pênis com estímulo manual ou até com carícias íntimas penianas orais, irá evitar a inutilização peniana. E no caso específico do problema que seja decorrente do tratamento do tumor maligno da próstata, é muito importante que o médico urologista especialista seja procurado. Ele irá iniciar um tratamento de manutenção da função peniana, com medicações e também com exercícios que irão reduzir as chances de atrofia do pênis. E eu vou deixar aqui em cima um card com um vídeo que trata especificamente desse problema. Ponto 2. Controlando as doenças crônicas, melhorando os hábitos de vida e mantendo níveis hormonais adequados. Essas medidas mantêm a circulação, a inervação e os músculos lisos penianos saudáveis. As ereções involuntárias ficarão mantidas e a saúde peniana também. De modo alternativo, algumas medicações podem ajudar na retomada ou então na facilitação das ereções involuntárias e reduzir as chances de problemas com o pênis. Não deixar de tratar os problemas de ereção. O quanto mais tempo o paciente demora para tratar os problemas de ereção, maior é a chance de existir atrofia e redução, tanto do tamanho quanto do calibre do pênis. Ponto 3. Ao primeiro sinal de nodulações, dores ou então de fibrose peniana, o urologista especializado deverá ser consultado. Algumas doenças, quando diagnosticadas e tratadas de modo precoce, podem ter melhor prognóstico que quando tratadas de um modo mais tardio. Tratar a doença no começo é quase sempre muito mais fácil e efetivo que tratar essa doença no momento mais avançado. E você? Sabia que o pênis pode atrofiar e que existem medidas para evitar esse tipo de problema? Deixe aqui embaixo nos comentários. E deixe também a sua dúvida a respeito do tema. Aposto que você nunca havia visto nada a respeito dessa questão tão delicada. E você? Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo. A inscrição é gratuita e nos ajuda e muito a divulgar a nossa mensagem para a população masculina. E agora um convite. Nos siga também lá no Instagram. O meu Instagram é o arroba dr.gustavopaul underline andrologia Muito conteúdo e informação também por lá. Por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.